Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu resolvi compartilhar um pouquinho do meu dia pra vocês, com vocês Já fiz várias coisas, mas eu vou atualizando Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje Então se vocês estão curiosos por saber tudinho, é só continuarem assistindo Como eu estou gravando muito vlog pra vocês Eu estou tentando fazer algumas coisinhas diferentes pra não ficar repetitivo, sabe? Por exemplo, hoje é quinta-feira e é dia de passar lixeiro, né? O caminhão do lixo, recolhendo os lixos das casinhas, dos apartamentos E aí, como no último vlog eu já compartilhei com vocês organizando a casa Varrendo o chão, colocando as coisinhas no lugar Eu decidi não compartilhar isso no vídeo de hoje pra não ficar repetitivo E também porque na terça-feira, no último vídeo que eu liberei pra vocês Eu compartilhei que o caminhão do lixo resolveu passar muito mais cedo do que ele geralmente passa E aí eu fiquei com medo de começar a gravar pra vocês De não dar tempo novamente e o lixo acumular de novo, entendeu? Mas deu tempo, graças a Deus Hoje o caminhão do lixo passou era 9 e 10 da manhã Já tinha acabado de organizar a casa, limpei frango Tinha terminado também de cortar e descascar abóbora que eu vou fazer hoje pro almoço Então assim, fiquei super feliz que deu tempo Mas enfim, agora são exatamente 9 e 37 da manhã Eu já comecei a cuidar do almoço, né? Eu já comentei com vocês aqui quase agora Hoje eu vou fazer o almoço mais cedo Ó, são 9 e 40 agora Porque eu vou precisar dar uma saída pra buscar o remédio do meu noivo Que era proteído na quinta-feira da semana passada e eu simplesmente esqueci E eu também vou aproveitar que eu vou precisar dar umas saudadas lá pelo centro E vou encontrar a minha prima que mora em Niterói Porque a minha tia, né? A mãe dela, que mora em Niterói Ela comprou umas coisinhas pra mim Que eu tinha pedido, né? Aí a última vez que nós fomos lá, que foi no dia das mães Eu peguei uma parte Só que eu decidi que eu queria mais uma coisa E como a minha tia ia passar nessa loja, né? Que vende essa coisa que eu queria Eu pedi pra ela comprar, já paguei e tudo mais Como a minha prima Ela faz faculdade aqui no Rio, né? Ela vem e volta todos os dias Eu marquei com ela hoje Que como eu já vou ter que andar lá no centro pra buscar o remédio Eu encontro com ela lá no centro Ela me dá E vou fazer isso hoje Já temperei o frango Graças a Deus, gente Esse daqui foi o último pacote de frango passarinho Porque a gente não aguentava mais comer E eu temperei ele com páprica defumada Sal E cebola sal do cealho, tá? Misturei bastante Resolvi deixar no prato mesmo Porque eu já vou começar a fazer E aí sujar um pote Ah, não Preferi deixar aqui mesmo Aí aqui estão as abôboras Que eu cortei Descatequei e piquei, ó Até tirei um pouquinho Pra congelar Vou mostrar pra vocês, ó Quando eu congelo Eu coloco nesse saquinho aqui E esse daqui Eu tirei bem pouquinho Porque na verdade Em algum momento Provavelmente na semana que vem Eu vou fazer uma saladinha Aí eu só cozinho Depois eu pego cenoura Batata E misturo tudinho Aí fica uma delícia Eu vou começar logo A fazer o almoço de uma vez, né? Porque eu vou tentar sair de casa No máximo no meio-dia Pra eu conseguir ir lá Buscar o remédio do meu noivo E depois ir pro centro Encontrar a minha prima E aí eu vou começar com o frango Eu vou colocar ele na panela de pressão Vou deixar ele dar uma leve cozinhada Sem estar na pressão, né? Pra dar uma leve dourada Na volta Depois eu coloco um pouquinho de água Tempero E coloco ele na pressão Porque eu vou começar com o frango Porque eu preciso fazer Aquela misturinha de tempero De alho e cebola E eu preciso descascar pra fazer E aí enquanto o frango estiver na pressão Eu faço o temperinho Depois eu já começo a fazer a abóbora Ah, eu tenho que fazer arrozinho fresquinho também Porque o arroz acabou ontem na janta E aí 10h44 da manhã E nós já temos Franguinho pronto, ó Ficou uma delícia Eu experimentei agora, gente Eu deixei 20 minutos na pressão E o frango está simplesmente desmanchando Eu só acho que eu coloquei caldinho demais, né? No caso, água demais pra cozinhar Aí ficou com bastante caldinho Mas não tem problema Porque comida com caldinho é bom Porque fica bem molhadinho E eu adoro Também já fiz a misturinha De tempero de alho e cebola E aí eu coloquei tudinho aqui Usei óleo Já que o nosso azeite acabou E sal E aí eu misturo esses dois Pra ajudar a conservar e durar mais tempo Já comecei a fazer o arroz Olha E eu faço tudo nessa panela mesmo Que é a panela elétrica Própria pra fazer arroz Aí eu coloco água Agora é só aguardar Quando a água secar totalmente Coloco mais água E aí quando ela secar totalmente Ela vai estar pronta No caso o arroz, né? E aqui na panela Eu vou até já dar uma mexidinha Eu coloquei a misturinha Com um pouquinho de óleo Pra dar uma dourada Que eu vou começar a fazer a abóbora E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O almocinho de hoje já está pronto. Aqui eu coloquei o arrozinho fresquinho, o feijão que eu descongelei, a abóbora. Olha como ficou, gente. Nossa, tá uma delícia. Depois que ela já estava pronta, né, eu coloquei um pouquinho de açúcar, porque dizem que realça o sabor. E coloquei um pouquinho de salsinha também pra deixar um verdezinho diferenciado, que eu adoro também. E aqui está o franguinho, ó, que eu fiz mais cedo, que inclusive também está uma delícia. Agora já são 11h51 da manhã. Eu vou almoçar porque o meu noivo tá pra subir meio-dia, né, pra iniciar o horário de almoço dele. E aí eu quero que ele me leve lá no metrô pra eu poder sair, né. É bom que eu economizo o dinheiro do ônibus daqui até o metrô. Música 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 Oi gente, já cheguei em casa Agora são Três e três da tarde Nossa, eu tô cansada Tá um solzinho lá fora, sabe Não tá um sol muito quente Mas eu fui e voltei andando Andando não, né No caso em pé, no metrô E só sentei um pouquinho Quando eu estava lá, né Buscando, esperando Pra retirar o remédio do meu noivo Porque graças a Deus Muitas pessoas, enfim Eu não vou agradecer para as pessoas terem Faltado, mas Geralmente Eles não têm deixado Você buscar fora da data Você tem que remarcar Mas como estava no final do mês Lá estava mais vazio, muitas pessoas Faltaram O rapaz deixou Eu pegar os remédios Dele fora da data, graças a Deus Sério, agradeço muito por ele ter deixado Porque, gente O metrô aumentou de preço E aqui no Rio de Janeiro Está seis Seis e cinquenta, gente Seis e cinquenta Eu estava dando uma pesquisada na internet E estava dizendo Que a passagem do metrô É a passagem mais cara do mundo Do metrô aqui do Rio, né É a passagem mais cara do mundo Eu achei, assim, um absurdo Mas, enfim Vou dar uma descansada Porque daqui a pouco Eu vou começar a estudar Do metrô e do metrô Oi, gente Agora são oito e meia Finalmente Reagi Eu fiquei lá com o meu noivo A gente começou a assistir um filme Só que o Digníssimo dormiu E aí, eu não queria assistir o filme sozinha Aí eu coloquei lá no YouTube Comecei a assistir os vídeos, mas aí eu cansei Agora já são oito e trinta e dois Eu vou colocar A comida pra esquentar Na verdade, eu vou esquentar só o frango O arroz eu coloco pra esquentar No No micro-ondas junto com a abóbora Vocês não irão Conseguir ver a minha cabeça Mas tudo bem Eu já coloquei o frango pra esquentar E aí eu vou aproveitar pra abrir logo essa caixinha Pra gente poder ver o que veio aqui dentro Porque eu estou ansiosa Eu não sei se tem algum lançamento Não sei Mas aqui Tá escrito Reviva o verão Vai de Vitai By Novex E aqui tem uma foto De algumas linhas Sabe? Algumas famílias Da Vitai E aqui atrás Tem a mesma coisa Com umas hashtags Deixa eu abrir Ai, tá fechado O que eu falei Prontinho Como sempre Eles mandam um flyer Com algumas informações Falando sobre o motivo Do envio da caixinha Qual foi a proposta Que eles pensaram A respeito E esses foram os produtinhos Que vieram dentro da caixa São duas linhas diferentes E aqui eles me mandaram Essa linha Que é o Longo Poderoso Mandaram o shampoo e o condicionador Cada embalagem De 300ml E aí Aqui informa Que tem como seus principais componentes O Panthenol Biotina E o Agavite Eu não sei o que é o Agavite E informa aqui No shampoo Que promove Hidratação intensa Força reconstrutora E fios sem frizz Já o condicionador Ele informa Que desata nós Desmaia fios E trata E repara fibra capilar Então pelo que eu entendi Esse Essa linha aqui Que é o Longo Poderoso É indicada Para a fase de reconstrução Do cronograma capilar Já essa linha aqui Ela tem como seu principal componente O Hialurônico Power Max E diz que ele é um Shampoo Repositor Hídrico Hídrico Significa Água Então no caso Essa linha Ela é indicada Para a fase de hidratação Do cronograma capilar Aí aqui o shampoo Informa a hidratação Total dos fios Força extrema Máxima luminosidade E aqui no condicionador Também E cada Embalagem Vem com 300ml De produto Olha gente Já estou doida Para testar E aí eu estou pensando O que vocês acham Vocês querem que eu compre A máscara De cada linha Para poder testar Com vocês A linha completa E aí compartilhar As minhas primeiras impressões Se vocês tiverem gostado Da ideia Deixem aqui nos comentários Para eu poder saber Porque aí a próxima vez Que eu for no mercado Eu corro atrás Se eu achar E aí eu já providencio Esse vídeo Para já Meu pratinho Já está pronto É basicamente A mesma coisa Do almoço A única diferença Que agora Eu não vou comer o feijão E aí enquanto eu estiver Jantando Provavelmente eu assisti Alguns vídeos no YouTube Depois talvez Eu venho aqui E pegue uma Barrinha Daquela de goiabada Porque já tem alguns dias Que eu não como E eu estou com vontade Ou então Eu venho E como mais açaí Porque eu gostei Daquela combinação De açaí Leite ninho Leite em pó E leite condensado Meu Deus Foi o jeito Que eu encontrei Gente Para melhorar o gosto Porque gosto de açaí mesmo Aquilo não tem Voltei gente Agora são Dez e quatro Da noite Ai Vim aqui Me despedir De vocês Porque Eu vou dormir Antes de eu Antes de eu vir Jantar Eu já estava Cochilando Sabe E aí eu levantei Para jantar Logo de uma vez Porque como eu Vou para a academia Em jejum A minha janta Fica sendo O meu pré-treino Então eu não posso Ficar sem jantar Sem ir para a academia De manhã cedinho Sem comer E amanhã Vai ser o dia Super corrido Porque amanhã Vai ser a sexta-feira Então eu tenho academia Tenho natação Eu quero lavar meu cabelo Eu vou precisar Lavar meu cabelo Já que eu vou Para a nadação E eu quero preenchar Também porque eu quero Gravar vídeos No sábado E eu já quero Dar uma adiantada E esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deem joinha aí no vídeo Se inscrevam no canal Deixem aqui nos comentários E deixem os próximos vídeos O que vocês acharam Do vídeo de hoje O que vocês acharam Do meu dia Quero saber Se vocês querem Que eu traga mais vlogs Aqui para o canal Ou comentem aqui embaixo Qualquer coisa Que eu vou amar Ficar me piando com vocês Eu vou finalizar o vídeo Hoje por aqui Encontro vocês no próximo Beijinhos Tchau Tchau